Olá amigos e amantes da Tereza, sejam bem vindos aqui ao canal. Eu hoje encontro-me aqui mesmo à entrada da caldeira, que é o parque flustral que estamos aqui na nossa ilha. Eu vou falar aqui do túnel, como podem ver, do túnel que atravessa, que dá a ligação à parte de fora, à parte de dentro da caldeira. Eu vou falar um pouco sobre este túnel que foi construído em 1953, como eu vou passar a mostrar. Eu vou falar um pouco sobre ele e as suas características. O túnel foi feito na década de 50, como podem ver, vou aproximar ali a imagem. Cá está o símbolo e junto ao tom de magistradas, as letras de 1953. O orque é todo feito em cantaria trabalhada. Os meus avós podem reparar que ele é constituído por cantaria muito bem trabalhada. Como vamos ver aqui, a pedra foi toda trabalhada para depois reforçar aqui o orque, quando foi aberto o túnel. E ali até a um pormenor, fazer uma berma, muito bem feita. Também ali, aqui para a entrada do túnel. A estrada também começou daqui para onde começa toda a saída ladrilhada. Acaba aqui o alcatrão. Depois começa também, em toda a sua extinção, foi toda ladrilhada em pedra. Aqui foi a entrada que foi escavada. E depois, deu-se início ao túnel. Aqui para a entrada da caldeia. Vou começar agora aqui. Este túnel deve ter uma extinção de cento e poucos metros. Da parte de fora à parte interior. E aí, como podem ver, a pedra toda trabalhada. Está muito dritinho. Muito bem. Super posto e o orque em volta dele. Muito bom. Muito bem feito. Uma obra muito bem acabada. A obra que já tenho a chegar aos setenta anos. E nunca houve problema nenhum. Foi posto a iluminação há uns anos para cá. Aqui dentro do túnel. E há uma parte ali do túnel que... Ali mais para o fundo, que é uma zona onde deixaram a pedra ao natural. A rocha era forte. E ali mais para onde ficou ao natural. Só deu um grito aqui nesta zona. Vai fazer aqui. Eu! Eu! Parece que estou dentro de um tanque. E quando eu cheguei ali. E quando eu cheguei ali. Mais ao fundo. Há rocha. Que foi deixada ao natural. Não foi preciso levar canteria em volta. Vamos reparar que... Vamos reparar que... A própria natureza não faz o que... As minhas obras. Eu agora vou chegar lá mais à frente. Aqui passa sempre uma brisa fresca. Parece que estamos dentro de um segredo. Eu... Ao caminharmos. Eu já estou aqui a chegar à parte que... Na própria natureza. Na própria natureza. Que a pedra foi esculpida. Ou escavada. E ficou na própria pedra. Podem ver. Esta parte aqui. Já é rocha. E se eu fizer... O som aqui já é outro. Se eu der um grito de som. Já não faz a... Eu! Eu! Parece que está... A voz está mais abafada. É interessante ver a diferença. E aqui... Como foi feito ali... O cabemão. Do arco. Em pedra. Podemos ver. É preciso dar a continuação. Às pedras de cantaria. Trabalhada. Aqui no arco. Porque a rocha. Era forte. E não foi nada. Não foi necessário. Só mesmo. A própria rocha. Ficou. Aguenta o túnel. Podemos ver aqui. Minhas marcas. As ferramentas que foram usadas. Para escavar. A rocha. Muito bem feito. Muito bem construído. A rocha. Foi escavada. Aqui. Por nossos. Por nossos. Avalos. Como podem dizer. Esta parte. Foi toda. Escavada. E fizeram. O túnel. Esta parte. Não foi preciso. Deixar. A pedra. Trabalhada. Porque a própria. Naturais. Tinha. Uma rocha. Forte. Aqui. A própria. Naturais. Tinha. Uma rocha. Forte. Aqui. A própria. Naturais. Aqui. Já. Mais mal. A parte. do interior. Do arco. Como foi. Fizeram. Só um arco. Envelpa. Não foi necessário. Aliá. Aqui. Esta parte. Aliá. Aquela. Cerca. Talvez. Quarenta metros. Não foi necessário. Usar. Cantaria. Ficou. Na própria. Rocha. Natural. Esta. Parte. Ja. Do túnel. Também. Muito. Trabalhado. O interior. Na caldeira. É o fim. Do. Do túnel. Curiosamente. O túnel foi. Começado. De antes. Para favor. Cá. Está. 1952. E. Lá. A frente. Na entrada. Tinha. Em 1953, começaram a escupir de dentro para fora, um ano de diferença da parte de dentro para a parte de fora também muito bem trabalhado, só que este tem um pormenor aqui no orque, fizeram este pormenor em cemento, aqui está um design diferente. Lá em cima também tem até uma berma, podemos ver a rocha como é forte e firme, mas no em cima aqui é a rocha que liga até cá a voz, na zona do túnel. E agora vamos despedir de todos vocês, como foi falando aqui sobre o túnel da caldeira, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se tiver gostado de conteúdo, dê um like, compartilhe com os teus amigos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau e até breve.